o pessoal a gente agora vai configurar o nosso deploy automático como que eu vou fazer isso primeira coisa a gente vai configurar a instância tá vamos configurar a instância vamos instalar o code deploy agent install install code deploy agent aí aqui tem como instalar nos vários sistemas operacionais tá como eu estou usando o mundo está em um ponto e aqui tem opção que é o mundo 14 04 16 04 lá todo ano 16 04 não vou usar esse comando aqui cadê não acho que é caro não sudo sh.35 174 show de bola eu vou colocar aquele instalou o ruby porque o agente é feito em ruby tá ele escrito em ruby beleza agora a gente vai baixar o agente tá ele diz o seguinte ó você tem que baixar o agente do budget da sua região a região que eu estou usando aqui é o norte da virgínia tá então eu vou aqui abrir essa tabelinha aqui ó tá então eu vou pegar o copiar esse aqui lá eu vou colocar o copiar aí eu vou trocar por isso daqui Beleza, já salvou E agora vamos fazer Xmod Mais X Eu estou tornando esse arquivo um executável Como com X São permissões de arquivo E agora eu vou executar ele para instalar ele Beleza, está instalado Só que ele não está rodando Como que eu sei disso? Está inativo Está vendo? Eu dou um service code deployer agent status Ele está ativo Como que eu faço para instalar ele? Start Pronto, está rodando Certo? Show de bola O que nós vamos fazer agora? Nós vamos configurar o serviço lá na AWS Vamos no code deployer Exatamente Code deployer Vamos iniciar Vou pegar um deployer customizado Porque esse aqui é um custode exemplo Ele vai pegar um exemplo dele Eu vou pegar um customizado Exatamente Vamos lá Colocar um nome aqui Antes Antes de começar por aqui Vamos no SNS 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 é um serviço de notificação O que nós vamos fazer aqui? Nós vamos criar um tópico Vou botar deploy aqui Deploy Beleza Vou criar uma assinatura para stop O que eu quero? Eu quero que ele se... Se essa notificação seja mandada por e-mail Qual vai ser o e-mail? Vai ser o meu Beleza Acessa aqui o meu e-mail Vou ter aqui, ó Chegou e eu posso já confirmar Que eu quero receber essas notificações Assinatura confirmada Beleza Posso fechar aqui Fecha aqui Fecha aqui Fecha aqui Fecha aqui Fecha aqui Aqui, ó Confirmado Deixa aberta depois Qual o nome da aplicação? Web Web App Ou grupo Web App Porque aqui Que eu posso ter mais de um deploy Então Eu posso ter um deploy Da minha web Eu posso ter aqui A web Eu posso ter a homologação Eu posso ter infinitos deploy Aqui Aqui eu quero a minha instância Pronto Onde eu posso ter de um é você quer que o deploy seja todos de uma vez ou um por vez eu coloco sempre assim, para não demorar mais vamos lá, com o deploy, aquela regra que a gente criou lá atrás, lembra daquele rolho cria a aplicação, tá de sacanagem, né, sempre essa regra aqui vamos criar uma nova rolho, vamos lá, na IAM vamos lá vamos lá foi no final era só, vamos ver essa daqui essa daqui, ela tem, só se alguma outra dessa aqui impediu não tem problema não, você pode criar uma outra e colocar só essa regra aqui tá, vamos lá pronto, o nosso deploy está criado, só que ele ainda não vai ser executado, tá aqui ó, porque que ele criou aquela notificação então vamos usar isso aqui ó isso aqui é o seguinte ó, é uma trilha que vai ser sempre lançada, tá, o que que acontece? cada evento desse aqui, cada evento dessa trigger vai ser lançada, vai ser executado aqui tem vários, vários, vários eventos, tá, e o que vai acontecer? vou fazer criar uma notificação então, então por exemplo, o deploy começou, o deploy que foi bem sucedido, ele vai mandar uma notificação naquele sistema de notificação pra mim eu vou receber um e-mail, entendeu? eu cria a trigger aqui, beleza, o alarme também, eu nunca usei o alarme o cloudwatch, eu nunca usei, então não tem problema não no próximo vídeo a gente vai ver como, é, como botar o deploy em ação, tá bom? até mais vai mas coisas me Obrigado.